Clínica Carpedin, pra você que já fez algum tratamento odontológico e por algum problema não conseguiu finalizar, entre em contato com eles porque é uma clínica que completa com todos os procedimentos odontológicos e estéticos e muito bem localizada. Isso, estamos no Ipiranga há mais de 12 anos com a mesma equipe multidisciplinar, fácil acesso, o que tem de mais moderno hoje em reabilitação oral. Scanners, frezadoras, radiografia panorâmica e laboratório de prótese próprio, tudo é feito aqui. E a parte da estética também, com uma equipe especializada. Você que se interessa por lentes de contato, reabilitação, estética facial, botox, preenchedores, fios faciais e também estética corporal. E você pode falar com eles agora através do WhatsApp pra já agendar a sua avaliação. Isso, 932426394. Eles estão aqui no Ipiranga há 12 anos com total infraestrutura. O endereço? Avenida Nazaré, 1787 Ipiranga. Fala com eles agora. É clínica Carpe Diem. Tudo que você precisa, num único lugar.